Oi, meus amores! Tô saindo com o boizinho daqui a pouquinho, mas antes eu tenho que aparar a moita, né? Eu tô linda, maravilhosa, e eu não posso ficar beludinha. Ai, ai, tô animadinha, né? Ué, tá saindo nada? Porra, ai, não tem nem como comprar pra sua barba agora. Ai, vou ter que ir assim mesmo, ele vai ter que me tender. Te conheci, você estava de calça, por isso não deu pra ver, e saímos pra beber. Meus amigos estavam na balada, chegamos lá no rolê, eu apresentei você. Você não me falou que nunca cortou, quando ficou de biquíni o povo se assustou. Então deixa comigo que eu vou dar um jeito. Deixa eu a boa da minha vida, porra! Não importa o que digam, deixa eu vou cortar. Aparar esses cabelos com a minha máquina. Só que tem muito pelo, melhor chamar o barbeiro. Tem que aparar essa moita. Ai, ui. Tem que aparar essa moita. Ai, tem que aparar essa moita. Aparece a moita, mulher! Tem que aparar essa moita. Essa moita, essa moita. Tem que aparar essa moita. Muito, ai. Tem que aparar essa moita. Ai, muito, tem que aparar essa moita. Tem que aparar essa moita, essa moita, essa moita. Que porra é essa, que porra é essa? Esses caras são malucos, na moral, mano. Olha, ele morreu. Vamos ali, vamos comer. Vamos comer. É isso? É isso?